Olá pessoal tudo bem com vocês né comigo está tudo bem graças a Deus né trazendo aí mais um vídeo para o canal hoje eu tô em casa pessoal tô aqui em casa hoje feriado né Dona Marlena já tá colocando almoço ali no fogão assim a lenha comidazinha caipira né é muito bom comidazinha caipira feita no fogão a lenha e é isso aí pessoal mas também aí eu quero agradecer todos os inscritos do canal você que não é inscrito aí estiver assistindo o vídeo se gostar do nosso vídeo né se inscreva deixa seu joinha compartilho para chegar a ter mais pessoas para ficar conhecendo nossa vida aqui na roça né E é isso aí galera queria também deixar um alôzinho para tia Paulina lá no Oida Água do Vital no município da Najé tá sempre também nos assistindo e para todos os seguidores do canal é muita gente a gente não pode falar o nome de todo mundo né e é isso aí agora eu vou tomar aqui um cafezinho com cuscuz pessoal tá feito ali Dona Marlena já fez e é isso aí o cuscuzinho é muito bom e o cuscuzinho é bom demais aqui o cafezinho com cuscuz isso é bom demais é muito forte né para quem trabalha na roça tem que tomar um cafezinho com cuscuz para ficar reforçado e é isso aí o cuscuzinho é bom ainda mais é feito no furo além ó daqui a pouquinho também tô indo ali conversar com o seu milho seu milho vai cortar uma palma assim ali para fazer uma raçãozinha para as vacas né daqui a pouquinho eu tô indo lá a dona Marlena tá ali limpando a sala Maria tá ali fazendo as tarefas da escola não pode deixar de fazer não pode deixar de fazer né 여기서 Maria e não economica mas não tem que ser tchau 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 E é isso aí pessoal, já tomei o meu café, agora eu vou começar com o seu milho, você vai começar a cortar a palma, e é isso aí, tem aqui também uma mãozinha, até aqui mesmo do quintal, pense numa mão bom, e é isso aí pessoal, fui! E aí 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 Paçoca, beleza? Estamos aqui agora na casa do seu Milton Bom dia Dona Helena Bom dia Cadê seu Milton? Foi cortar a palma para o gado Cortar a palma, né? É Vou esperar ele chegar E Dona Helena, como é que está? Estou bem Fui na igreja ontem? Fui na igreja ontem Estava uma grande maravilha É isso aí Buscar a Deus enquanto é tempo Isso aí Dona Helena Jesus Jesus está voltando Fogão caipira aí pessoal Fogão além Rafael está aqui já tomando um cafezinho E aí Rafael, beleza? Pessoal beleza Estou aqui tomando um cafezinho com pão Pãozinho é bom Rafael É Tomei um cafezinho agora com cuscuz Olha aí Cuscuzinho também é bom É tudo de bom, né Rafael? Cuscuzinho, né? Tomei ali agora, é forte, né? E você está tomando um cafezinho com pão Aham E o mais Rafael, tudo belezinha, né? O mais está tudo beleza Já levou água lá para os animais, né? Já, já É isso aí Seu Milton vai cortar a palma daqui a pouco, né? É para dar para o gado É isso aí Ó Rafael, aquele dia o pneu não estava furado não, né? Lá da carrocinha Estava não, só estava vazio só Por causa do sol O sol, né? Aí você encheu não foi? Deu para ir, né? Deu É isso aí, Rafael Já pegou o leite todo já? Já, já peguei o leite Pronto Está tudo certinho, né? Aham Então valeu, Rafael Valeu Agora eu vou ver se eu vejo seu Milton agora Valeu Pronto, seu Milton está aqui colando o pneu da bicicleta Não é isso, seu Milton? Isso Furou, seu Milton? Furou Furou, furou Estou aqui arrumando aqui Quero que acendeu o pedalar É isso aí, seu Milton E a palma, você vai cortar mais tarde, né? A palma vai cortar mais tarde Furou o pneu traseiro, não foi? O pneu traseiro, eu fiz a força Eu sei, quando veio assim foi espino de Juá Foi espino de Juá mesmo Serinha lá do roçado? Foi, lá furou E quase chove hoje, hein? Quase chove De manhã De manhã De manhã Está chovendo Com certeza, mas Deus vai me mandar, né? Vai Pois é, então daqui a pouquinho nós vamos lá mexer com a palma Daqui a pouco vai lá Está certo Está aí pessoal, hoje nós vamos passar a ração Está aqui a cana já Seu Milton vai preparar a palma ali daqui a pouquinho E é isso aí Está aí a maquininha Daqui a pouco pessoal, vou estar misturando esse palé de milho com soja Ô Rafael, vai colocar também o agudão junto também, né? É o agudão Vai botar tudo É isso aí Valeu Rafael Valeu Furou aí Rafael? É furou o saco aí, mas não derramou não? Foi Seu Milton já cortando aqui a palminha para dar para as vacas Não é isso, seu Milton? Isso Vai cortar Beleza pura aqui Vai cortar Quantas galeotas hoje? Cortar duas Duas, né? Já tem lá, já Cortada Vai cortar, dá para mais duas hoje É isso aí Por enquanto tem que continuar dando a ração, né? Até aqui o bloco O bloco sair, né? O paçoquinha está aqui na sombra Toma paçoca O paçoquinha só descansando, né? É Tá aí pessoal, o canto da cigarra logo de manhã A cigarra já mais seu cantando aqui no nosso sertão baiano Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe para chegar a ter mais pessoas para ficar conhecendo nossa vida aqui na roça. E é isso aí. Fui!